Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos contar uma super saga que terminou recentemente nas HQs da DC. E nela o invencível e apelão Deathstroke é morto. E você sabe quem que mata ele? Nada menos que os jovens titãs. E tudo isso sob o comando do Robin Damon Wayne. Essa saga aí tá muito boa e nós vamos conferir ela completa no vídeo de hoje. Então gente, essa saga se chama Terminus Agenda e ela aconteceu no crossover entre os jovens titãs e o Deathstroke. E ela começa na edição 41 do Deathstroke. O vilão está em Gotham City caçando um outro vilão chamado O Eletriculador. Temos aqui uma linda cena de perseguição. No final, o Slade consegue alcançar o vilão e revela que não está ali para matá-lo. E nisso, ficamos sabendo que o comissário Gordon divulgou fotos do Slade Wilson para toda a imprensa. Tudo isso para ele conseguir prender o mercenário. Mais tarde, quando o Slade estava dormindo em sua casa, a filha dele, a Rose, aparece sorrateiramente com uma arma. Ela tenta atirar em seu pai, mas a arma está sem balas. Claro que o Deathstroke sabia que ela estava ali, mesmo dormindo. E ele, inclusive, até brinca com o que acontece. Aqui descobrimos que o Slade está questionando bastante os seus últimos contratos, como foi o caso desse de Gotham. E por isso ele não matou o vilão. Ele, inclusive, revela que está fazendo terapia. Pera aí, terapia? Deathstroke? Eu estou lendo isso certo? É, Deathstroke fazendo terapia. Está aí uma coisa que eu nunca pensei que eu ia falar. De qualquer jeito, o Slade ainda continua aceitando os contratos. E no final dessa HQ, o Damon Wayne conversa com outro filho do Deathstroke, o Jericho. Ele pergunta se o Jericho vai ajudá-lo a executar o seu plano. E é nesse momento que começa o crossover com os jovens titãs. O Damon estava se referindo a uma prisão secreta dos titãs que fica debaixo da base deles. E nessa prisão, eles torturam vários vilões, virando uma espécie de juiz dread ali dentro. E aqui, então, a história corta para as HQs dos Jovens Titãs, número 28. A história começa com o Damon tendo um pesadelo com o Deathstroke. E acorda. Ele é consulado pela sua parceira de equipe, a Jean. Pra quem não sabe, ela é uma gênia de 4 mil anos e consegue ler as mentes das pessoas. E os dois, mais ou menos, estão namorando. No dia seguinte, o Damon convoca uma reunião com os titãs e fala que o seu próximo alvo é ninguém menos que o Slade Wilson. O Robin tem informações que ele é um agente dos outros, que é um grupo criminoso no qual os titãs estão tentando acabar. O Damon diz que está cansado do Slade ser pego por heróis e no final sempre escapar. E que chegou a hora de acabar de uma vez por todas com essa história. O time todo concorda com ele, mas apenas de uma forma relutante, porque eles não sabem exatamente como fazer isso. Principalmente o Kid Flash. E na prisão secreta dos titãs, a Red Arrow fala que o Damon mentiu sobre a ligação do Deathstroke para os outros. O Robin fez isso apenas para justificar uma ofensiva da equipe contra o vilão. E gente, tem um detalhe muito importante sobre essa prisão que eu não contei antes. A verdade é que nenhum membro dos Jovens Titãs, com exceção do Robin e da Red Arrow, sabem que ela existe. Então, em outras palavras, o Robin e a Red Arrow estão traindo o grupo. O Damon sabe que se contar essa informação para o resto da equipe, isso vai acabar com ela. Enfim, o Robin e a Red Arrow acabam chegando num acordo e todos então decidem ir atrás do Deathstroke. Na Geórgia, o Slade entra numa barbearia para cortar o cabelo, na qual ele sempre vai. Contudo, aquilo era uma armadilha dos titãs que estão utilizando os poderes da Jean para se disfarçarem. Só que o Slade percebe isso. Com apenas alguns golpes, o Slade consegue derrotar todos os heróis. Ele até parabeniza o plano do Robin, que foi muito criativo. O Damon, no entanto, tem um plano na manga e é justamente a Crusher, que é a filha do lobo. Ela aparece por trás e surpreende o vilão. Os demais membros se recuperam e começam a lutar contra o Deathstroke de novo. E dessa vez, eles conseguem derrotá-lo após o seu traje dar defeito, por causa da força da aceleração do Kid Flash. E com o Deathstroke derrotado, o Damon consegue levar ele até a prisão secreta dele, sem que os outros membros dos titãs ficassem sabendo. Quando o Slade acorda, o Damon o recepciona e diz que ele é bem-vindo à sua prisão. O Robin diz que ele vai apodrecer ali e que finalmente conseguiu algo que nem o seu pai conseguiria. Mas o Slade está estranhamente tranquilo. Ele fala que esse plano foi patético e que só está ali porque quis estar ali. E em segundos, aparece o Kid Flash na prisão, perguntando que lugar é esse. O Kid Flash fica revoltado ao descobrir a prisão. O Robin tenta dizer que não era para ninguém descobrir aquele lugar. Mas o Wally revela que tinha colocado um rastreador no Slade, pois acreditava que o Robin entregaria o Slade para a polícia e que seria bom ter uma forma de encontrá-lo depois, caso ele fugisse. Mas a verdade é que ele nunca esperava que seria traído pelo seu parceiro de equipe. Quando eles estão voltando para a base, a Red Arrow aparece e os três conversam. E meio que fica um clima ruim entre eles, mas as coisas acabam se resolvendo temporariamente. Nesse momento, o Kid Flash prefere não contar nada sobre a prisão para os outros membros dos titãs. Já o Slade é deixado preso amarrado em cordas, enquanto assiste a um vídeo com todas as vítimas que ele já fez. O vilão fala que o Robin está ficando louco. É então que o Máscara Negra fala com ele em outra cela. O vilão do Batman está ali junto com outros vilões, como o Brother Blood e o Gizmo. Eles querem convencer o Deathstroke a preparar uma fuga junto com eles. Nesse momento, o seu filho Jericó começa a falar mentalmente com seu pai. E é justamente nesse momento que o Slade começa a fugir da prisão. Ele sequer tem dificuldade e diz que o Robin foi muito ingênuo ao pensar que aquele lugar iria segurá-lo. Enquanto isso, os jovens titãs estão ocupados em outra cidade, tomando conta de um vilão. Aqui é bem engraçada a forma que eles montaram os quadrinhos, pois numa página temos os jovens titãs lutando com tudo contra o vilão, enquanto que na outra o Slade está caminhando e descobrindo todas as falhas da base dos titãs. Quando Damian retorna, o Slade está dentro da sua cela, mas comendo um hamburgão e assistindo TV. Ele ficou ali porque diz que irá consertar o Damian. E diz que pra isso, precisa que ele o mate. E nos dias seguintes, esse pensamento do Robin de matar o Slade fica na cabeça dele. E fica ao ponto de começar a atrapalhar a vida dele. Nesse momento, a história dá uma desfocada e revela que a Crusher tem uma queda pela Jean. Ela força um beijo na gênia para pensar no que realmente sente. Mas acontece que a Jean está ficando com o Robin. Enfim, problemas de adolescentes. A Crush se retira do quarto da Jean e surge o Robin querendo falar. O Damian pergunta pra ela se matar um outro ser humano é de alguma forma justificável. A parceira dele diz que depende, mas que certamente consegue entender. A história então corta para Red Arrow na prisão do Robin. Ela vai conversar com Deathstroke, que voltou a ficar amarrado em sua cela. Ela ordena que o Slade pare de brincar com a cabeça do Robin. E nisso, ameaça jogar uma flecha em seu olho. E tudo isso enquanto o Slade a provoca, porque a sua mãe era uma antiga rival dele. O Slade diz que a sua mãe teria aproveitado a oportunidade e matado ele ali. Mas é tudo uma questão de tempo até ela se tornar uma assassina como a sua mãe. E ouvindo essas palavras, a Red Arrow sai da prisão. Depois, ela encontra o Kid Flash que ameaça sair da equipe. A vermelhinha diz que não, pois o time precisa dele. Mas deixando claro que quem realmente precisa dele é ela. Ai ai, de um triângulo amoroso entre o Robin, a Jean e a Crusher, a gente foi para um pentágono amoroso que inclui a Red Arrow e o Kid Flash. Ai, esses romances é muito jovens titãs isso daí. Naquela noite, o Slade executa o seu plano. Ele simplesmente liberta todos os membros da prisão. Enquanto isso, o Robin tem mais um pesadelo com Deathstroke e vai até a sua prisão para visitá-lo. Mas quando chega lá, todos os vilões o atacam ao mesmo tempo. Imediatamente, o Damon ativa um protocolo de segurança que os prende dentro da base. O herói consegue eletrocutá-los e depois enganá-los com a sua capa. Mesmo assim, os vilões irão pegá-lo. Mas na hora certa, ele é resgatado pelo Deathstroke. O Slade leva o Robin pelos dutos de ar da base dos titãs e explica que ativou o protocolo Terminus que estava encriptado no servidor da equipe. Damian diz que não pode ser verdade e ataca o Slade com tudo. Mas o vilão pensava que estava ajudando o Damon, resolvendo um de seus problemas. E então decide atacar o Damon também, segurando ele pelo pescoço. O Robin pede para matá-lo, mas o Slade tenta entender por que o Damon odeia ele tanto assim. E o Robin manda ele ir para o inferno. E o Slade, mesmo insultado, decide ajudar o Robin a resolver o problema que ele mesmo criou. O vilão instala uma espécie de chip na roupa do Damon para ele conseguir conversar com o sistema de inteligência da própria roupa do Deathstroke. E nisso, o Robin também coloca uma espécie de tapa-olho em seu rosto, já que antes tinha se machucado. O menino prodígio começa a subir pela tubulação da base para se encontrar com o Deathstroke, que está no topo do prédio. Enquanto isso, os vilões estão fugindo da prisão e chegam até a base dos Titãs. Eles precisam passar pelos heróis, que ficam surpresos em vê-los. Afinal, ninguém mais sabia da prisão, além do Robin, Kid Flash e da Red Arrow. Os membros dos Jovens Titãs conseguem facilmente deter cada um dos vilões, como o Brother Blood e o Máscara Negra. É nesse momento que o Robin encontra o Kid Flash. O velocista o confronta perguntando por que o Damon odeia tanto assim o vilão. O Kid Flash diz que é muito ódio e que isso tem que ser pessoal. O Damon diz que ele é muito arrogante e lembra da vez que o Deathstroke passou a mão no seu cabelo, dizendo para cuidar do seu pai. Algo que aconteceu há algumas sagas atrás na HQ do Deathstroke. É, gente, toda essa cruzada em cima do Deathstroke é o motivo pessoal do próprio Robin. O Damon manda o Kid Flash sair da sua frente, pois irá enfrentar o Deathstroke sozinho. Enquanto isso, a Jean consegue capturar mais dois vilões que estão na base. O Kid Flash aparece com as algemas especiais para prender os vilões. E aqui é revelado tudo para os demais Titãs sobre a prisão do Robin. E é claro que as coisas ficam bem estranhas com a equipe. O Robin ainda tem um último encontro com uma outra vilã, a Swerve. E aqui é revelado o que era o tal do Protocolo Terminus, dito pelo Deathstroke antes. Esse Protocolo Terminus era basicamente uma enzima que foi aplicada a todos os vilões que estavam na prisão. Se esses vilões conseguissem fugir da prisão, eles iriam imediatamente morrer ao entrar em contato com o ar. É, isso é totalmente doentio, digno de Amanda Waller, e foi o Damon Wayne que pensou nisso. A questão toda é que o Robin não teve coragem para ativar esse protocolo, mas o Deathstroke foi lá e ativou ele. E por que o Slade fez tudo isso? Justamente porque ele queria transformar o Robin num assassino. A Jean chega exatamente no momento que o Robin está conversando com a Swerve, mas ele diz que agora não é hora para debater nada e que ele vai enfrentar o Deathstroke sozinho. Na página seguinte, o Damian está frente a frente com o Deathstroke. Os demais membros dos Titãs não estão ali. O Slade confessa que o Protocolo Terminus era brilhante, mas que faltou coragem para o Damian ativá-lo. Afinal, o Damian era fraco, pois ele queria conciliar o estilo do seu pai de reformar vilões, mas ao mesmo tempo com uma pitadinha de Hazal Ghul. Nesse momento, o Deathstroke entrega uma arma para o Damian e lembra que ele tinha prometido que iria consertar o Robin. O herói pega a arma e aponta ela para o Deathstroke, que manda atirar em seu rosto. Só que o Damian diz que não consegue atirar, e o Slade diz que isso é culpa do Batman, que o arruinou. Só que nesse momento, o Slade leva uma flechada em seu olho. E a flecha no olho do Slade é mortal. E quem atirou foi a própria Red Arrow, que agiu exatamente como o Slade disse que ela deveria fazer antes. E bem, não pensem que isso é uma enganação. O Slade realmente morreu e realmente tem um funeral para ele. E essa morte dele trouxe grandes consequências, principalmente para os jovens titãs. O time fica totalmente dividido e a confiança despedaçada, algo que seria trabalhada nas próximas sagas dos titãs. Já o Slade tem o seu funeral na edição seguinte de sua HQ, onde vários vilões visitam seu túmulo para dar adeus. É bem interessante ver alguns diálogos. E é nesse momento que surge um novo Deathstroke. Ou melhor, uma nova Deathstroke. Que é justamente a filha do Slade, a Rosie Wilson. E assim termina a saga que o Deathstroke morreu. E eu tô muito aliviado que não tenha sido o Robin que o matou. Porque isso teria consequências muito grandes para toda a Batfamília. E com certeza ele teria que ser expulso de uma vez por todas da Batfamília. Assim como foi com o Capuz Vermelho. Mas eu também concordo com o Deathstroke quando ele diz que o Robin tá ficando louco. Porque, né gente, criar uma prisão e começar a torturar os vilões para que eles voltem a ficar de boas com a vida, é um pouco doentio. É um negócio meio Amanda Waller. E quanto à morte do Slade Wilson, olha, eu quero ver até onde isso vai durar. Porque a gente sabe que nenhuma morte nos quadrinhos é definitiva. Eu tô curioso para ver se vai durar um ano, seis meses ou apenas um mês. De qualquer forma, é muito legal ter um novo Deathstroke que é a Rosie. Eu acho que isso vai dar uma mudada bem legal dentro das histórias dele. E essa foi a morte do Deathstroke pelos jovens titãs. E aí, gostaram? Não gostaram? O Deathstroke realmente morreu? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram esse vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.